E aí galera, todo especial do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José do canal Matemática é Boa. Qual o próximo número da sequência? Nós temos uma sequência aqui. Eu agradeço primeiramente a Deus pelo sucesso do nosso canal, dos nossos vídeos, e a cada um de vocês que tem nos ajudado. Galera, nessa sequência só tem esses dígitos. Agora perceba que eles formam pares. Nós temos aqui um par, dois par, três pares, quatro pares, cinco pares. Esses cinco primeiros pares começam sempre com o dígito zero. Começa sempre com zero e depois o zero vai fazer parceria com cada um desses cinco. Depois galera, nós vamos novamente, aí tem mais cinco pares, um, dois, três, quatro, cinco. E esses cinco pares, todos eles começam com um. Eles começam com um, cada par desse começa com o número um e forma par com cada um dessa sequência. Agora vamos formar mais cinco pares aqui, só que não deu para formar os cinco, né? Formou um, que é o dois e o zero. Qual que é o próximo? Aqui que não está aparecendo no vídeo. Então, vai começar, todos eles vai começar com dois, né? E aí vai fazer pares com esses dígitos aqui, com zero, com um. Então, o próximo número da sequência seria o um. Portanto, aqui ficou a letra B, tá galera? Espero aí que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Faça o seu comentário aí se você gostou, tá? Pode nos dar a sugestão para os próximos. Nós criamos um grupo lá no Facebook, estamos ajudando bastante pessoas já lá, né? Você entra no menu grupos do Facebook, tá? Não é na página do Matemática Boa, não. É no grupo, você entra lá, grupos do Facebook e digita Matemática Boa. Aí você vai encontrar lá o nosso grupo. Pede para participar e nós vamos ter o maior prazer de estar inserindo vocês lá, tá? Nós vamos deixar um versículo da palavra de Deus, né? Esse versículo aqui está escrito em Salmo 46, 5. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, né? Então, aqui fala de uma cidade, né? Que Deus vai estar, né? E aonde Deus estiver, seja numa cidade, seja na nossa vida, né? Se Deus estiver na nossa vida, ela não vai ser abalada. Se Deus estiver na tua vida, as tribulações, as dificuldades vêm. Mas você não será abalado. Por quê? Porque Deus sempre virá em seu auxílio, né? Ao romper da manhã. Assim como era lá no início de tudo, no paraíso, Deus, ele visita, né? Aquele que nele confia. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, a nossa vida.